Fala pessoal, aqui é o Voldo, bem-vindo ao canal Passando Estresse E no vídeo de hoje vamos conhecer o game Valtirian Ark Hero School Story 2 Tá pegando o nome difícil, Valtirian Ark Hero School Story 2 Ou Valtirian Ark Hero School Story 2, sei lá, como vocês preferirem Eu recebi aqui desse jogo, publicado pela P-Cube, limitada E desenvolvido pela HT, então obrigado aí pessoal da HT, pessoal da P-Cube Pela key do jogo, pela chave Mas então do que se trata? Bom, a ideia é, ele é uma mistura de dois gêneros Três, por assim dizer, né? Ele é uma espécie de gerenciador de cidade, misturado com RPG de turno Misturado com Visual Novel Então, por exemplo, aqui a gente acabou de iniciar uma parte da história Como vocês podem ver, que é em Visual Novel Aí eu posso escolher um dos eventos, a Jovem Matriarca ou Formando Equipe, né? Vamos de a Jovem Matriarca 2 Não tem português dublado, nem legendado Lembra que também acho que nem áudio tem, né? É só texto mesmo Essa é minha personagem, você pode escolher entre o diretor ou a diretora da escola Que não influencia nada também Iva, algo errado? Hora de voltar ao trabalho, Iva, vou botar aqui o primeiro Ilyanka mencionou que ela é da casa Karnov Eu não vou ler Eu não vou ler, vou pro que interessa Posso apertar a bolinha pra pular Skip Opa Fortalecimento de equipe Esse é o Liavon Também vou pular Bom Então esse aqui é o HUD principal Onde você vai construindo aí, por exemplo, salas de aula como A Academia de Magos O Laboratório pra Pesquisa A Estufa E aí é meio que cada sala de aula Você vai treinar um personagem numa classe diferente, tá? Então Esse daqui é de Magos Esse aqui é Druida Que tem poder de cura Aqui é Magia de Ataque Aqui no Ginásio é o Fighter, né? O lutador, o guerreiro Dormitórios Então basicamente é isso Você vai gerenciar a escola Aí do lado esquerdo ali você tem algumas quests pra fazer Questzinhas Side quests Como por exemplo Completar uma tarefa E reduzir O perigo de uma dungeon Pra reduzir o perigo de uma dungeon Você precisa doar pra uma facção Então eu vou aqui em Diplomacia Deixa eu ver Vou doar Então De dificuldade 2 vai pra dificuldade 1 Pronto Beleza Agora uma Errande Tem que ter pelo menos level 7 Pelo menos 3 estudantes Qual que é o meu level? Vamos aqui em Informação dos estudantes E level 6 Level 6 Level 6 Level 7 Tá Então eu vou passar pro próximo mês Deixa eu ver como é que tá aqui Tá todo mundo descansando Vou passar pro próximo mês Deixar a galera descansar Quem tá me mandando mensagem essas horas Enfim Beleza Passamos aqui Aí mais um evento Cara Eu vou falar a verdade Esse jogo Até Parece interessante Mas ele só tem um problema pra mim Por que Que eu não vou jogar ele por enquanto? Porque ele não tem troféu Pois é Eu tô jogando no Playstation 5 E o jogo não oferece troféu Em 2023 Um jogo sem troféu Cara Os caras tão loucos Ninguém joga jogo sem troféu hoje em dia Bom Beleza Vou então aqui Ver meus estudantes Não subiram de nível Então eu vou agora Pra parte RPG do negócio Então Planícies de Perum Aí eu tenho aqui alguns objetivos Como coletar Suplementos Pegar 5 maçãs Population Control Derrote os Pions Beleza Aí aqui são meus 3 únicos personagens que eu tenho Ué Ih Rapaz Eu deixei todo mundo dormindo Aí eu não vou conseguir chamar ninguém Então tá bom Próximo mês Pelo menos tá todo mundo descansadinho Beleza Ganhei outro troféu também Não sei o que que é Por enquanto Tenho só esses 3 personagens mesmo Então vou vir aqui em Schedule Mudar pra estudar Mudar pra estudar Mudar pra estudar Isso aqui eu tenho que escolher o curso Vou estudar Vou estudar então Isso aqui Peraí Gostei dessa escola Então ele vai aprender uma habilidadezinha nova Esse aqui ainda não conseguiu Não Peraí Ok Magic Training 2 Tá Aí é que você pode escolher se você vai querer Gastar dinheiro pra ganhar Pedrinha Você vai gastar pedrinha pra ganhar dinheiro Beleza Vai Pronto Então vamos lá Ok Esse é meu time Bora começar E aí como eu falei Tem a parte RPG De turno O que é Que é isso aqui Nossa De novo cometi a mesma borrada Deveria ter colocado isso aqui como líder Pra iniciar a batalha com ele batendo Ok Ok Ah não mano Acabou de pipocar um troféu Falei que o bagulho não tinha troféu Aparentemente agora tem Hum Então esquece o que eu falei Acho que teve uma atualizaçãozinha E adicionado um troféu no jogo Muito que bem Depois vou dar uma olhada nos troféus Pra ver se é difícil de conseguir a platina Hum É agora se tornou mais interessante o jogo Vou dar uma olhada com mais calma Então aqui você pode escolher o personagem Então por exemplo você pode dar Dois ataques com o guerreiro Ou ataque com o guerreiro E outro com o mago Hum Essa chuvácida é muito roubada Mas gasta muito AP Mas tudo bem Vai bora Aí tá fácil Ixi Tem que derrotar oito pions 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 mesmo Hum Então o que a gente vai fazer aqui A gente vai Liberar esse acampamento Pra dormir E recuperar a energia Os monstros Regeneram Mas até aí também Não tem problema Hum Vou começar com chuva ácida Depois eu venho aqui pra Violent Cleave E já foi mais dois Não é tão fácil assim Quanto parece o jogo Tá gente Aqui É bem o comecinho São inimigos básicos Oxi Tem que dar uma bica No acampamento Pra conseguir Oh Rapaz Mesmo esquema Chuva ácida Violent Cleave E aí depois finaliza com ataque Chuvá ácida Chuváácida Acabou Agora eu posso voltar pra academia Já terminei a quest Meio outro troféu Preciso ver depois Desses troféus aí com calma, moleque Aí ganhei alguns status Muito que bem Aí tem alguns minigames Quer participar do concurso de natação? Sim E eu faço a melhor ideia como é que participo Mas tá bom Ah tá Nossa senhora Que desgraça Que desgraça Muito bom Acho que tem aqui assim No ritmo Tentar de novo Uh rapaz Consegui Para no golfinho Não Sai Pronto Primeirão Continue Aí você pode escolher alguns perks Vai escolher melhorar o ganho de status Pronto E basicamente é isso gente Aí você vai Você vai construindo salas Vai construindo Novas Vai pesquisando novas Tecnologias Então como eu falei É uma mistura de simulador De gerenciamento de cidade Ou no caso de negócios Que seja a escola Uma RPG de turno Bacaninha Interessante Divertido Eu Para quem gosta do estilo Recomendo sim Como eu falei Estava meio assim Porque não tinha troféu Agora que tem troféu Eu vou ver com calma Se não for nada muito difícil Capaz até que eu corro Atrás da platina Mas Por enquanto é isso Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram Cliquem no like Para dar aquela força Para o meu canal Se inscrevam caso ainda não sejam inscritos Compartilhem o vídeo com os amigos Aquele abraço E até a próxima